Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Equilibral. Eu sou o Leandro Carvalho e está no ar, mais um Equilibral Life. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na ação Team Razer. O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês. O filho Equilibral já é uma menina crescida agora, andando e falando. Veja. Se você ainda não deixou o like, por favor, já deixa um like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! Say mama. Mama. Can. Can. I. I. Have. Can. More. More. Please. Please. Okay. Say thanks. Say thanks. What did you say? Thanks. Okay. Say. Say. Come on. Come on. Run, run, run. A Mika vem compartilhando o vídeo adorável do seu filho para a alegria da Team Breezy. A filha do Cabral Rorró vem jogando futebol e deixando o pai orgulhoso. E aí, gostaria de ver os filhos do Cabral Rorró? Deixe sua resposta no comentário abaixo. Equilibral com seus amigos via Instagram. Não deixe assim os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos na assunto Breezy. Se você curtiu o vídeo, já sabe, aperta, bota em gostei e compartilha nas redes sociais. A filha é grátis. Não vai te custar nada na nada. Você ainda não é inscrito? Está esperando o que? Se inscreva no canal para não perder o seu próximo vídeo sobre o lendário da Vila Cris Brown. O melhor conteúdo sobre o lendário Cris Brown é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na Santiburzy. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL